E aí, seus mal acabados, tudo bom com vocês? Tô aqui fazendo uma gravação no quarto do hotel, tô em viagem, vocês sabem que eu tô em Campinas, a trabalho, mas teve um lançamento hoje da JTZ, da DK160. E aqui eu mando meu beijo a toda JTZ do Brasil e a equipe de marketing, um beijo pra Melissa, muito obrigado pelo carinho, pela atenção. E eu quero mostrar aqui pra vocês esse lançamento que realmente mostra o efeito final de ano, Promote 5 e das indianas. E também o efeito das chinesas, porque a Rao Ju é uma marca chinesa, é uma motocicleta chinesa, eu apostei na Rao Ju já há mais de 5 anos, que eu tive essa aposta desde quando a Chopper Road 150 veio ao Brasil e a JTZ iniciou suas operações, eu apostei nessa marca e acertei. E eu digo pra vocês, essa DK160 me surpreendeu em todos os aspectos, tá? E é uma moto que veio pra brigar. Mas antes eu quero pedir pra você já deixar o joinha, se você gostar do conteúdo, considera se inscrever. Se você já é membro do canal, você pensa aí se você pode me ajudar sendo membro ou apoiador, tá bom? Eu vou pedir desculpa pela... Tá meio escuro, né? Mas, enfim, eu tô no meu estúdio aqui, precário, de forma bem precária mesmo, então vocês vão ver bem... Qualidade do vídeo bem granulada mesmo, tá bom? Vamos lá. Então deixa eu mostrar na tela pra vocês, DK160, lançamento que foi feito hoje pela Rao Ju, e agradeço demais o lançamento hoje pra imprensa, mídia especializada, influenciadores, etc. Então vocês estão vendo aqui, e eu vou mostrar os frames, tá? Não posso mostrar em vídeo, mas eu vou mostrar frames desse lançamento e mostrar alguns detalhes, ficha técnica, enfim, dando a minha opinião, que é o meu papel aqui nesse canal, é dar a minha opinião, tá bom? Então tá aqui que vocês estão vendo a DK160, vou tentar mostrar alguns frames, e no vídeo, início do vídeo mostra alguns detalhes, essa aqui é a parte da rabeta da moto, lanterna traseira, algumas coisas não tiveram uma mudança significativa, foi mais uma questão estética, que é importante, mas não aguardem LED, moto full LED, nada disso. A DK160, ela é uma moto para trabalho, é uma moto feita para brigar no mercado das motos de trabalho, tá? É uma moto pro trabalhador, foi a visão que eu tive, e aí faltou aí alguns, um item importante que tem na NK150, que é a tomada, né? Tomada 12 volts, que alguns gostam, ou a tomada aí USB, não veio, e eu não entendi muito bem, a Raul Ju, ela não, eu não entendi muito bem, ela fez uma moto tão pensada para o trabalhador, mas não colocou uma coisa óbvia, que é a tomada 12 volts, ou a tomada USB, para carregamento dos, do celular, para poder fazer entrega, enfim, eu não entendi muito bem, esse raciocínio dos caras não, porque em toda apresentação, percebe-se que a moto, ela é focada, a DK160, ela é focada para o trabalho, para o trabalhador, é uma moto feita para brigar com a Titan 160, com a CG160, é uma moto feita para isso, inclusive, todos os cortes de custo, foi feito para brigar mesmo, por exemplo, a moto não tem freio a disco na roda traseira, é freio a tambor, então, tudo isso para cortar custo, ela não vem com ABS, infelizmente, continua com freio combinado, e está aqui a frente da moto, lembrando, o bloco óptico é todo halógeno, não tem nada em LED, a moto não tem nada em LED, é uma moto para brigar, ela vai oferecer custo, mas já já eu vou explicar, o que foi que me deixou muito feliz, surpreso com essa moto, porque, enfim, vamos chegar lá, então, está aqui, a frente da DK160, deixa eu mostrar lá em mais detalhes, e está aqui o frame, a moto é basicamente uma moto de plástico, mas com um tanque, bem interessante, mudaram o design do tanque, aí, para a galera que gosta de bocal de tanque, tipo aviação, aí, a Yamaha tem que, pelo menos, aprender aí também com a JTZ, um detalhe muito importante, deixa eu voltar para cá, deixa eu mostrar a moto aqui, na sua totalidade, deixa eu ver, aqui, uma coisa muito importante, que essa moto, ela é um trabalho em conjunto, da JTZ, do Brasil, com a Haojou, então, foi uma moto, trabalhada em conjunto, os engenheiros daqui do Brasil, com os engenheiros chineses, então, é uma moto, que ela foi pensada, para o brasileiro, pensada, para o Brasil, isso é um ponto, muito importante, ponto para a Haojou, ponto para a JTZ do Brasil, e na realidade, eu só vou tecer elogios, a essa moto, se vocês estão achando, que eu vou fazer uma crítica dura, não, esse vídeo aqui, eu quero parabenizar, mesmo, a JTZ, porque ela, em conjunto com a Haojou, ela pensou numa moto, para brigar no mercado, eu sei que tem pontos, como eu falei, tem pontos negativos, pontos de observação, que poderiam ser colocados, como o freio, a disco na roda traseira, um ABS, ou pelo menos, uma opção com ABS, a tomada 12 volts, ou a tomada USB, são detalhes, que eu acho, eu não entendo, por mais que se pense assim, poxa, vamos diminuir custo, mas, são detalhes importantes, para uma moto, de trabalho, e para brigar, com a concorrência, visto que, as concessionárias, da Haojou, Suzuki e Haojou, no Brasil, cada vez vão diminuindo, isso é um ponto, para a Haojou, do Brasil, ficar atenta, vocês estão cada vez, diminuindo mais, a quantidade de concessionários, por que será? Eu sei porquê, mas enfim, esse é outro assunto, mais parabéns aí, a JTZ e Haojou, por terem feito, uma moto pensada, para brigar no mercado, agora, os caras, estão para briga, e briga de facão, com a CG 160, e as outras marcas, principalmente as indianas, com a invasão das indianas, então, vamos continuar aqui, e já já, eu vou falar o principal, que é o preço, então está aqui, bocal do tanque, tipo aviador, frente da moto, como diz, o Lucas, do, meu carro chefe, a frenteira, adoro o Lucas, está aí a frenteira da moto, vou copiar isso, porque é maravilhoso, está aí a frenteira da moto, e, não senti nada diferente, tá gente, segue a mesma linha, da DK 150, que me agrada muito, eu gosto, já fiz teste, inclusive, eu e meu irmão Jorge, é o meu irmão mais novo, meu irmão mais novo, tem quase 2 metros de altura, e é um cara pesado, e nós dois fizemos um rolê, por Salvador, a bordo de uma DK 150, submiladeira, o vídeo está aqui no canal, e comprova que a moto, mesmo com o motor, então, 150, aquele motor fraquinho, ela aguenta o trabalho, e aguenta peso, dois ursos, em cima de uma moto, eu e meu irmão Jorge, que eu mando meu beijo, Jorginho, Jorginho, quase 2 metros de altura, mas o nome dele é Jorginho, mas enfim, eu fiz esse teste, eu quero mandar um beijo, para Guimarães Motos, tá, que eu tenho um carinho tremendo, e que na época, era meu patrocinador, eu espero que volte, e eu, ô, jura, vamos nessa, né, Cintia, um beijo, e, e, excederam a moto, eu fiz o teste, e desde então, a moto completa, uma moto que me atendeu bastante, tinha alguns pontos, que eu vou mostrar aqui, de observação, que eles melhoraram, mas, poderiam ter feito, mais ainda, vamos lá, frente da moto, bloco óptico, totalmente a loja, não tem nada de LED, esse, esse, defletor, né, digamos assim, é um, é uma, é uma questão estética, mas me agrada, é uma moto que me agrada bastante, vamos mostrar aqui, e aí, a moto na sua lateral, eu gostei muito do design do tanque, ficou mais alto, ficou mais imponente, essas aletas laterais também, encorpam mais a moto, eu gostei particularmente, lembrando que, a única coisa de, de metal mesmo, assim, que fora, motor, chassi, essas coisas, é o, é o, é o tanque, tá, o resto, é plástico, mas, e vocês veem que são poucas partes pintadas, né, é o paralama dianteiro, é uma tendência dessas motos, gente, é moto de baixo custo, é uma moto muito barata, tem que ser barata mesmo, para a produção, não tô falando pra, pra, pra gente não, a gente que se lasca, mas pra produção tem que ser uma moto barata, então tá aí, e o resto é plástico, né, plástico, 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 e é isso, é, vamos lá, vamos continuar aqui, aqui tem o, os detalhes técnicos, enfim, fala do design, aqui foi a parte falando do design, a parte da traseira, a lanterna traseira, o escapamento em, aço carbono, mostra o escapamento mais, o escapamento mais esportivado, eu gostei, é, curva do escapamento mais próxima do motor, evita, evita o risco de, de queimadura, né, pro trabalhador, e lembrando, essa apresentação, ela foi muito focada, no, no, no trabalhador, né, é uma moto pra trabalho, gente, agora, claro, você que quer uma moto pra se deslocar, uma moto, com um custo-benefício excelente, essa moto tem, é, essa moto, a DK 160, tá bom, e cada vez minha luz aí vai diminuindo, então, enfim, vou pedir desculpas pra vocês, vai ficar assim mesmo, tá, gente, iluminação tá péssima, mas, enfim, eu preciso mostrar isso pra vocês, ponto positivo, tanque de 16 litros e meio, comparado, a sua concorrente direta, a CG 160, ele, a DK 160, ganha 400, 400 ml, né, a CG 160, tanque, a Titan, tem um tanque de 16,1 litro, e a DK 160, 16 litros e meio, ponto, pra, então, se vocês entendem, quando a, a, a Ráudio, ela fez esse projeto em conjunto com a, e aí provavelmente foi um projeto sob demanda, eles pensaram numa moto pra bater a CG, mas que tivesse um custo de produção, baixo, inferior, né, e que pudesse entregar aí, muita coisa interessante, que eu vou mostrar já já, tem muita coisa boa aí pra vir, vocês vão olhar aí agora, já já, e aí eles prometem 45 km por litro, não, é, o Lúcio, que trabalha lá na, na Guimarães Motos, que eu mando o meu beijo, beijo Lucinho, ele já testou uma DK 150, e ele disse que fazia, né, chegou a fazer, com a mão de alface, né, que a gente tá aí, rodando de mão de alface pra poder fazer, o Lúcio, ele conseguiu bater 45 km por litro, eu não duvido, mas eu vou dizer aqui pra vocês, que uma moto dessa, tranquilamente, faz uma média, de 40 km por litro, tranquilamente, tá, moto injetada, galera, moto injetada, injeção eletrônica, agora vamos mostrar aqui, o painel LCD, completasso, desde a primeira versão, desde a 150, um painel, muito completo, agora tem, além dessas duas espias, ele tem um, um mostrador de bateria, né, de carga de bateria, que também é um diferencial, é, e aí, completo, marcador de marcha, tem um RPM em cima, mostrador, odômetro total, parcial, combustível, e uma coisa interessante, que eles frisaram bastante, é a bateria, né, é uma bateria de 7 amperes hora, 7 amperes hora, que é mais durável, e pensando exatamente no trabalhador, inclusive, eles falam isso, pra quem vai trabalhar moto, e precisa, naquele para e vai, liga, liga e vai, para e liga, para e liga, ligar várias vezes a moto, eles pensaram numa bateria, mais parruda, pra quem vai trabalhar, como eu disse, é uma moto pensada, para o trabalho, e aí, vem a cereja do bolo, essa, é, na minha opinião, é, esse é o grande motivo, pra, pra eu bater palmas, pra Raudio do Brasil, pra JTZ, é que eles pegaram o motor da DR-160, eu já testei essa moto, motor, excelente, gente, é um motor, excelente, pegaram esse motor, colocaram na DK-160, isso, pra mim, eu não esperava, eu achava que, que eles viriam com um motor diferente, eu tinha uma leve, esperança, né, que isso acontecesse, mas, realmente aconteceu, eles colocaram o motor da DR-160, na DK-160, e eu digo pra vocês, tem um vídeo aqui no canal, testando a moto, é, é um motor, muito bom, inclusive, na minha opinião, melhor do que o da CG-160, e eu não tô falando pelo fato da durabilidade, porque, obviamente, ele é melhor, mas, na questão, das retomadas, da cabalaria, da ficha técnica, é superior, tá, e já já a gente vai olhar a ficha técnica, e é um motor com as retomadas muito boas, econômico, injeção eletrônica, eu já testei na DR-160, que é uma moto mais pesada, do que a DK-150, 160, desculpa, e, provavelmente, vai entregar mais eficiência energética, e mais, é, mais eficiência pro dia a dia, pra você que vai trabalhar com essa moto, com um excelente custo-benefício, e, e além de preço, tá, então, essa, pra mim, foi a melhor notícia, e por isso, que eu parabenizo a JTZ, e a Rao Ju, pela excelente moto, né, esse projeto, esse trabalho em conjunto com a Rao Ju, lá da China, que a gente sabe que é um motor, você que não conhece, é, a Rao Ju, ela fabrica, ela, ela fabrica, as motos de baixa cilindrada da Suzuki, então, pra quem acha, eu acho engraçado, tem uns, uns, uns trouxas, né, que falam assim, ah, a moto boa é, é intrudinha 125, a moto boa é burgui, mano, essas chinesas não prestam, os caras são tão burgui, que não sabem que a intruda é 125, é Rao Ju, e a Burgman 125 também é Rao Ju, né, são motos fabricadas lá na China, mas que vieram pra algumas partes do mundo, sob bandeira, sob marca Suzuki, e são motos, já testadas, comprovadas, são motos muito duráveis, tá bom, então, eu fiquei muito feliz, e só me deixou mais, mais certo de que essa briga, ela é positiva, vocês entendem quando a concorrência acorda, quando há uma fagulha, que no caso foram as indianas, quando a Bajad, ela anuncia preço, moto boa, a concorrência acorda, então é isso, a gente tá vendo um pipoco, de motos novas, mas, tio Chico, você falou do Promote, pois é, todas as marcas, elas precisam, homologar as suas motocicletas, até, dezembro, de 2022, pra que elas ainda, peguem o Promote, 4, já será aplicado o Promote 5, a partir de 2023, janeiro de 2023, Promote 5, mas, todas as motos homologadas, até, dezembro, 31 de dezembro, de 2022, poderão ser vendidas, até, 31 de dezembro, de 2025, então, por isso, que muitas marcas, estão correndo, feito loucas, pra poder, entregar, as motocicletas, já homologadas, até, dezembro, de 2031, de dezembro, de 2022, então, a gente vai ver, um pipoco, aí, de lançamentos, como a, a Audio já fez, agora, com a DK 160, isso, a gente ganha, tá, mas, também, além do Promote 5, dessa mudança, que vai ter em 2023, e, lembrando, a partir de 2026, todas as motos, terão que rodar, aí, com, as especificações, do Promote 5, tá bom, é, o bicho vai pegar, a partir de 2026, não vai ter mais moto carburada, tá, não vai ter mesmo, então, e aí, vamos ver, o que vai acontecer, com a Chopper Road, mas, também, isso é uma outra conversa, então, quando eu vi, na apresentação, esse motor da DR 160, embarcado na DK 160, eu fiquei muito feliz, porque é um motor que eu sei, que é durável, eficiente, de todas as formas, tanto de cavalaria, potência, consumo de combustível, olha, eu fiquei muito feliz, e aí, vamos seguindo, a apresentação, é, deixa eu colocar aqui, tem 162 centímetros cúbicos, de cilindrada, potência, de 15 cavalos, e torque, de 1,43 quilograma, força metro, e aí, quando a gente compara, com a concorrência, é, basicamente, a mesma coisa, eu farei um vídeo, em breve, com a comparação, entre as duas, motos, tá, esse aqui, não é um vídeo de comparação, mas eu farei, tá, um vídeo de comparação, entre a CG 160, motor de plástico, e a DK 160, e vocês verão, que é, basicamente, uma moto, feita, para brigar, com a CG 160, motor de plástico, né, e, as rotações, são praticamente, as mesmas, deixa eu só, confirmar aqui, com vocês, 15 cavalos, a 8 mil RPM, e torque máximo, de 1,43 quilograma, força metro, a 6.500 RPM, é, peso, em ordem de marcha, ou seja, peso total da moto, 135 quilos, e é muito parecido, também, com a da CG 160, só para vocês terem, uma ideia, de comparativo, a CG 160, ela tem, 15 cavalos, também, 14,9, a gasolina, ah, outro detalhe, a, a DK 160, ela é, somente gasolina, ela não é flex, e, enquanto a CG 160, motor de plástico, motor flex, para uns, isso é bom, para outros, isso não é, ser só gasolina, pelo fato dela, funciona só gasolina, eu prefiro, tá, eu não, eu não gosto de etanol, mas, enfim, para o trabalhador, em algumas regiões, é melhor etanol, mas, vamos lá, é, a potência é a mesma, tá, a CG 160, 15 cavalos, a 8 mil RPM, a mesma coisa, com a DK 160, 15 cavalos, a 8 mil RPM, e o torque, da CG 160, é de, 1,40 quilograma, força metro, a 7 mil RPM, enquanto a DK 160, é de 1,43, a 6 mil e 500 RPM, ou seja, antes, da CG 160, agora, vamos voltar, para cá, volta, para cá, vamos voltar, então, vocês veem que, a, 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 ela, pensa numa moto, para brigar, vamos continuar aqui, vamos a esse ponto aqui, que eles colocaram um pedal de apoio, com coxinhas, essa, é uma evolução, da DK 150, eu lembro, que quando eu fiz o, o review, da, da DK 150, isso me incomodou muito, esse pedal, porque é um pedal fixo, na DK 150, soldado, ao chassi, fixo, e é péssimo, além de ser, muito perigoso, para o, o piloto, para quem está pilotando, porque é um pedal fixo, ele não tem, aquele, ele não é retrátil, como os pedais convencionais, quando tem algum, algum objeto, alguma coisa, então, os pedais, eles recuam, eles têm uma mola, eles são retráteis, esse, essa possibilidade de ser retrátil, ela, ela serve também como, uma segurança, para quem está pilotando a moto, caso, surja algum objeto, na, 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 na via, e na DK 150, era soldado, o que que eles fizeram agora, na DK 160, eles colocaram coxins, para vibrar menos, e vibrava bastante, na DK 150, mas não resolveu o problema, porque, o pedal é fixo, ele continua sendo fixo, e não retrata, então não resolveu, muita coisa, simplesmente diminuiu, a vibração, e isso, para mim, não traz a segurança, só traz, um pouco mais de conforto, então, esse, na minha opinião, é um ponto negativo, tá, diminui a vibração, mas não traz a segurança, que a gente espera, para essa motocicleta, então, eu acho que, a, 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 poderia ter colocado, pedais retráteis, e aqui mostra o pedal de câmbio, pedaleira de freio, pedal de freio, luzes de posição, não tem nada de LED, tá, tudo é, tudo é halógeno, eles usam isso como uma vantagem, mas enfim, é, lampejador de farol, né, interessante, não tem pisca alerta, infelizmente, a moto não tem pisca alerta, coisa básica, poderia ter pisca alerta, isso aqui não é pisca alerta, tá, isso aqui é, é, para ligar a luz, mas, de acordo com a legislação brasileira, as motos, já devem, já ter, a, a lâmpada acesa, né, desde que, desde o momento que se, que são ligadas, então, eu não sei, como é que está, se se liga e desliga mesmo, mas, enfim, é, enfim, aí mostra alguns detalhes, banco, vamos, vamos para o principal, que é o preço, tá, preço da motocicleta, e está aqui, ó, preço da motocicleta, é o seguinte, preço sugerido de 15.794 reais, frete não incluso, em comparação, a CG 160, que também está na faixa dos 15 mil, só que mais barato, acho que em torno de 700 reais, mais barato, CG 160 Titan, preço sugerido de 15 mil, mas a gente sabe que já está sendo vendida aí, em alguns lugares, a 20 mil reais, a CG Titan, e aí, qual a minha opinião, é preço para brigar, então, eles colocaram um preço de 15.794, 15.794 reais, preço sugerido, e provavelmente essa moto, ela será vendida aí, entre 16 a 19 mil reais, não acredito que chegue a 20, concessionários, Raul, Ju, Suzuki, que venderem a 20 mil reais, provavelmente vão, não vão vender nada, porque uma moto dessa, ela não tem a mesma, o mesmo alcance, de uma CG, né, não tem mesmo, e até mesmo, os concessionários, Raul, Ju, não tem o mesmo alcance, dos concessionários Honda, então, por isso que se perde muito, na oportunidade de venda, né, para a Raul, Ju, JTZ, então, eu acredito que essa moto, ela seja vendida, entre 16 e 19 mil reais, o que é um preço competitivo, eu sempre disse aqui no canal, motos da Raul, Ju, vendidas até mil reais, de diferença, entre uma Factor, ou uma CG, seja, eu nunca indiquei para cá, mas uma Factor, da Yamaha, que para mim, é uma das melhores, se não a melhor, se a moto da Raul, for vendida até mil reais, mais barato, vale muito a pena, são motos que eu recomendo, não tenho medo nenhum, de recomendar a vocês, motos duráveis, econômicas, bem construídas, com algumas, algumas situações, que poderiam ser melhoradas, mas, está aqui, DK 160, uma moto, realmente, que me surpreendeu, tá, porque, principalmente, pelo fato, de ter vindo com o motor, da, da DR 160, uma moto, que eu, não, não esperava, assim, eu tinha uma leve esperança, como eu tinha dito para vocês, tinha uma leve esperança, que essa moto, ela viesse para o Brasil, com o motor da, DR 160, e veio mesmo, parabéns aí, a Raul Ju, do Brasil, parabéns, a JTZ, né, JTZ, que fez essa parceria, com a Raul Ju, lá da China, trouxe um motor, que eu sei, que é bom, para você, que vai trabalhar, essa é uma, mais uma opção, para o mercado, com preço competitivo, então, DR 160, veio para brigar, briga de foice, e vamos aguardar agora, o anúncio, das indianas, da Bajat, vamos aguardar, a chegada da Pulsar, que vai vir com freio ABS, lembrando, freio combinado, dessa moto, freio a tambor na roda traseira, são coisas que, são arcaicas, não são tão boas, para quem vai trabalhar, mas, pensado, a JTZ trouxe, nessa configuração, para pensar em preço, em briga de preço, tio Chico, você recomenda? Totalmente, recomendo, mas, observação, se você encontrar, essa motocicleta, até mil reais, mais barata, do que uma Factor, leva para casa, vai trabalhar com a moto, é durável, é econômica, você vai poder trabalhar assim, se você quiser, se deslocar, uma moto, que não é para trabalho, é para se deslocar, recomendo também, não é uma moto, que vai quebrar, não é feita de plástico, apesar de ter 90% de plástico, mas, eu estou falando do motor, é um motor, realmente durável, parabéns a JTZ, um beijo na Camura, um beijo a todo mundo, a Melissa, lá do marketing, um beijo a todo mundo da diretoria, oh Joãozinho, um beijo para você, tá Joãozinho, e tragam mais novidades, estamos aguardando as notas, tá bom pessoal da JTZ, um beijo para todo mundo, gosto muito de vocês, vocês são, uma empresa, que aguentam as minhas pauladas, e ainda assim, são carinhosos comigo, um beijo para todo mundo, parabéns, fiquem felizes, gostei, motor da DR-160, numa moto de trabalho, e, e você que vai comprar uma moto dessa, eu garanto a você, que você vai ficar bastante satisfeito, se eu, com meu irmão, dois ursos, em cima de uma DK150, na época, a moto foi bem, subiu a ladeira, foi acontecer, imagina uma DK160, com essa configuração, então, é isso, deixe os seus comentários, quero saber o que vocês pensam, deixa o joinha, verifique sua inscrição, e um beijo, parabéns, JTZ do Brasil. E essa aqui, é uma singela homenagem, agradecimento, a todos os apoiadores, e membros, deste que é o pior, canal do YouTube, pessoal, muito obrigado, o nome de todo mundo, está aparecendo aqui agora, e vai aparecer no final, de todos os vídeos, deste canal aqui, e se você, gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro, ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no, apoia.se, barra Chico Sepúlveda, e se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado.